Música Ficamos ou não ficamos excepcionados com a KTM nessa primeira metade da temporada 2021 da MotoGP? Como eu prometi para vocês na semana passada, o GPS10 vai falar sobre as 6 construtoras que fazem parte do grid da MotoGP. E hoje chegou a vez da fábrica austríaca, que está aí na terceira colocação do Mundial de Construtores. A pessoa Juliana Tess vai fazer um balanço do que foram as primeiras 9 corridas para a fábrica laranja. Bom, eu acho que é justo a gente dizer que a KTM começou o ano cercada de expectativas, né? Afinal, 2020 foi um ano super bom, né? Foi o ano em que eles conquistaram a primeira vitória, que foi com o Brad Binder. E aí foi seguida por outras duas, né? Do Miguel Oliveira. Não exatamente na sequência, mas elas aconteceram ali no mesmo ano. Mas eu acho que a maior parte da expectativa vem mesmo pelo desempenho do Miguel Oliveira no Grande Prêmio de Portugal. Miguel, claro, era o único dos pilotos ali que tinha um conhecimento mais aprofundado de Portimão. Afinal, né? Português correu ele várias vezes ao longo da carreira. Mas ele fez um fim de semana muito bom naquela corrida. E aí acho que todo mundo entendeu que a KTM estava em grande fase, que era uma das grandes candidatas aí para 2021. Só que não foi bem isso que aconteceu, né? Na primeira fase da temporada, os resultados foram muito irregulares. Durante a pré-temporada já não tinha sido um grande destaque, mas aí os pilotos ficaram insistindo de que não, a situação não é tão ruim. O Brad Binder falou várias vezes que não, essa não é a real situação da KTM, melhor tá por vir, não sei o que lá. Mas efetivamente não veio na primeira metade do campeonato. O que aconteceu? A KTM e a RC16 de 2021 não se entendeu muito bem com os novos pneus do Michelin. A Michelin fez algumas mudanças aí para os pneus nesse ano. E aí o que aconteceu é que eles não conseguiram acertar a moto para essa nova... Esse novo calçado, vamos colocar assim. E aí os resultados foram mais ou menos, né? Ó, na primeira corrida do ano, se a gente considerar as quatro motos, né? As duas da KTM de fábrica e as duas da TEC3, a KTM somou 5 pontos. No grande prêmio de Doha, que foi na semana seguinte, foram 9. Em Portugal foram 15, e na Espanha 7. Então foi uma pontuação muito baixa. As coisas só começaram a melhorar a partir da França, que aí eles fizeram, né, em termos de conjuntos. Foram 3 os pilotos a pontuar, e aí eles somaram 21. Mas a mudança de verdade só veio a partir da Itália, já que foi em Mugello que a KTM introduziu um novo chassi. E aí esse novo chassi mudou a realidade ali da equipe. Desde então, o Miguel Oliveira já conseguiu dois podes de segundo lugar, uma vitória, e tá ali numa situação um tanto mais confortável no campeonato. A KTM hoje soma 114 pontos no Mundial de Construtores, tá muito mais competitiva, mas foi um ano de altos e baixos, e a própria KTM reconhece isso. O ATP tem preparado um material aí pra gente curtir as férias, enquanto o pessoal não corre. A gente tem conteúdo pra acompanhar no site, e aí eles fizeram uma entrevista com o Mike Lightner, né, que é o diretor técnico ali da KTM. E ele explicou que foi um ano de altos e baixos, que eles não ficaram exatamente satisfeitos com o começo do ano, né, que eles não tiveram o nível esperado na primeira fase da temporada. Mas é justo dizer que a KTM foi muito rápida pra encontrar uma solução. A KTM reagiu muito rápido aos problemas que ela encontrou e apresentou uma solução bastante eficiente, né. A gente precisa lembrar que a KTM também vem aí num ano de mudança, já que desde que ela chegou na MotoGP, ela tinha o Paul Spargaró. Agora não tem mais, porque ele partiu pra Honda pra formar dupla com o Mark Marques. E aí a KTM fez o que, né, acho que era o mais correto e razoável, que foi promover o Miguel Oliveira. Depois das duas vitórias que ele conquistou no ano passado com a TEC 3, não tinha muito motivo, né, pra ele não ser o cara. Claro, tudo isso aconteceu de uma maneira também pra corrigir o que tinha acontecido no ano anterior, né, porque o Miguel tinha mais experiência de MotoGP, tinha a chance de ter ido direto pro time de fábrica e acabou preterido pelo Brad Binder, que foi de estreante, né, da Moto2 direto pra equipe de fábrica. Teve ali um desconforto, o Miguel reclamou e tal. Ficou aquele climão maneiro. Então já foi uma maneira de corrigir as coisas que aconteceram, essa promoção dele. Mas nessa primeira parte de temporada, a gente também teve a KTM renovando o contrato do Brad Binder, né, pra um contrato muito mais amplo, um contrato mais duradouro. Isso ainda não aconteceu com o Miguel, o Miguel só tem contrato até o próximo ano. Por enquanto ele tem falado com tranquilidade disso, né, já perguntaram pra ele depois da vitória, se ele esperava que isso fosse adiantar essas negociações pra ele. Mas ele disse que tava muito confortável com a situação dele no time, que tava tranquilo, que ele tinha contrato, que não ia ficar esquentando a cabeça com isso, que dava pra pensar nisso depois. O que a gente sabe agora, nessa pausa de férias, né, o Miguel fez um evento em Portugal, acabou confirmando que foi sondado pra correr na Yamaha, que é um pouco injusto com o Franco Morbidelli, vamos dizer assim. Mas não aceitou, disse que ia cumprir o contrato dele com a equipe austríaca. Acho que faz todo sentido, afinal a KTM já mostrou que tá com desenvolvimento rápido, que tá acelerada nessa fase, né, de buscar a ponta da MotoGP. Então não tem muito motivo. Acho que o resumo perfeito da KTM nessa primeira metade do ano é que foi mesmo numa crescente, né. 69% dos pontos da equipe, contando os quatro motos, foram registrados do GP da Itália pra frente, né. Então Itália, Cataluña, Alemanha e Holanda. O crescimento aconteceu, a gente teve um início muito abaixo daquilo que a gente imaginava pra KTM depois de 2020, mas ela conseguiu encontrar o caminho dela, conseguiu encontrar o rumo pra melhorar a situação. Miguel é o cara que tá melhor conduzindo a RC16. Aí, do lado da Tech3, ainda tem uma certa dificuldade, né, o Danilo Petrucci, depois de muitos anos de Ducati, tá encontrando dificuldade pra se adaptar com a moto, ainda não tem conseguido. Ele já mencionou que até o tamanho dele é um problema, isso sempre foi, tá, um problema pro Danilo ao longo da carreira. Não é uma desculpa necessariamente atrelada à KTM, é uma coisa que sempre foi difícil pra ele. Porque o Danilo, além dele ser alto, ele é um pouco mais fortinho. Então, pra ele, isso sempre foi muito difícil, ele é um dos pilotos mais altos do que ele, e aí, né, quanto menorzinho, mais leve você é. Então, fica mais fácil equilibrar essa situação. Mas ele entende que a KTM é também uma moto pequena, então fica difícil pra ele. Por enquanto, a gente não sabe quem vai estar na KTM, na Tech3, no ano que vem, né. O time principal tá fechado, Binder e Oliveira. Mas na Tech3 ainda tem uma certa disputa, e isso foi muito falado na primeira metade do ano. Porque a molecadinha que tá na Moto2, e também na Moto3, tá muito forte, né. O Raul Fernandes estreou na Moto2 muito bem, tá brigando pelo título, então ele, é claro, é um candidato pra subir pra MotoGP. E claro que ele também desperta o interesse da concorrência. Então, se a KTM não quer perder o Raul, ela tem que encontrar um caminho pra ele. O Raul tem falado insistentemente sobre seguir na Moto2, ou sobre não saber o que vai fazer, ou sobre não ser ele quem tá decidindo. Mas tudo isso faz parte desse debate da primeira metade da temporada. Até certo, por enquanto, é o que o Remy Garner vai estar em uma das duas motos. Então, ou Danilo Petrucci, ou Iker Lecuona vão estar fora no ano que vem. Eu imagino que o Lecuona já seja, basicamente, carta fora do baralho, porque ele não mostrou exatamente muita performance até aqui, nessa carreira dele na MotoGP, pra justificar uma renovação de contrato. O Danilo, ele conseguiu conquistar a confiança da KTM no ano passado, quando ele foi pessoalmente na fábrica manifestar interesse em guiar essa moto, que foi o que rendeu a ele a vaga. Então, acho que a KTM ainda tá numa situação de, vou tentar esperar. Vai depender muito do que eles querem fazer com o Raul Fernandes, o que também envolve o Pedro Acosta. O Pedro Acosta começou na Moto3 esse ano, é um fenômeno, venceu a corrida, lidera o campeonato com muita margem, e é um estranhante, é um menininho novinho ainda, apesar do Google dizer o contrário de vez em quando. Mas ele é um menino, é super novo, e aí fez uma primeira parte boa de temporada, então a KTM teria, teoricamente, que promovê-lo pra Moto2, e aí abriu um espaço no Moto2 pra colocar o Raul, pra colocar o Pedro, subir o Raul. Como sai o Remy, teria lugar pro Pedro, mas aí tem que ver como é que vai ficar a situação do Raul frente à concorrência, né, em quem vai querer conquistar o passe do garoto. Por enquanto ele ainda tá meio que atado à KTM, mas, né, tá aí o Vinales pra mostrar pra gente que o contrato pode ser rompido também. Então tem essa preocupação, então pode ser que a gente tenha uma Tec 3 totalmente repaginada no ano que vem. O que até faria sentido se a gente olhar pra performance desse ano. Mas, no geral, é isso. A RC16, que provou ser uma boa moto, uma moto competitiva em 2020, começou o ano ali meio titubeando, decepcionando, mas encontrou o rumo especialmente nas mãos do Miguel. O Binder ainda tá um pouco atrás, mas também nessa entrevista que eu falei do Mike Leitner, ele apontou uma coisa que é válida e é importante. Ele considera que o Binder ainda é um estreante. Aí você vai pensar, pô, mas ele tá no segundo ano, por que ele é estreante? Porque o ano passado foi uma temporada muito esquisita. Então a gente não teve várias das corridas que aconteceram esse ano, né, por exemplo, não teve Mugello, não teve Alemanha, não teve AAC, e ele não tinha corrido nenhuma dessas pistas com a MotoGP. Então ele entende que pra ele ainda tá sendo uma questão de se adaptar à nova categoria. Então eles não tão exatamente decepcionados com ele. Eles tão aceitando de boa a forma que ele mostrou até aqui. Mas o Miguel chegou chegando, chegou mostrando que ele tinha mesmo que tá na equipe de fábrica, que ele merecia aquela posição. E acho que a KTM só tem a ganhar, né. Acho que a relação de Oliveira e Binder já vem de antes, eles já tinham sido companheiros antes, já tinham mostrado que trabalhavam bem juntos. Então acho que isso só tem a favorecer a KTM na segunda metade da temporada. Como o chassi já resolveu, né, boa parte das dificuldades da moto, agora é aproveitar e construir em cima disso. Eu ainda acho que o Miguel vai terminar o ano na frente do vídeo. E vocês? Me conta aí o que vocês acham. E a gente se vê na semana que vem. Até mais!